Fechando o extenso cronograma de ações deste outubro rosa de 2024, a Prefeitura de Nova Odessa promoveu nos dias 29 e 30 de outubro, aqui no Cresã, Centro de Referência de Saúde da Mulher de Nova Odessa, dois dias de mutirão de mamografias gratuitas para os moradores da cidade. Os 140 exames previstos aconteceram em consultórios móveis, os Mama Móvel, em dois endereços para públicos distintos. Já nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, também a partir das 8 horas da manhã, o mutirão de mamografias em Mama Móvel terá livre demanda para mulheres de 60 anos ou mais no Fundo Social de Solidariedade, no Espaço Melhor Idade. Serão novamente 70 exames por dia de atendimento. Neste caso, não haverá necessidade de pré-agendamento ou encaminhamento de um médico da Rede Municipal de Saúde, bastando as mulheres interessadas comparecerem no Fundo Social, localizado na Rua Heitor Penteado, número 199, no centro. E quem comentou um pouco com a nossa equipe sobre os exames realizados nesses dois dias foi a coordenadora do CREZAN, Cristiane Mareche. Os exames, o mutirão está acontecendo, na verdade, para a gente dar uma acelerada na demanda, né, das pessoas que já tinham os exames, os pedidos de exame feitos, aguardando serem chamadas. Então, aproveitando outubro rosa, a Secretaria de Saúde fez, organizou esse mutirão. Foram, ontem a gente tinha horário para 70 mulheres agendadas, vieram 60, hoje serão mais 70 mulheres que estão agendadas, e amanhã e na quinta e na sexta-feira, o mutirão acontece no Fundo Social com a demanda espontânea. As mulheres que desejarem até 59 anos, ou acima disso também, acho que pode fazer, ir até o Fundo Social para estar fazendo o exame. Neste sábado, dia 26, ocorreu a tão aguardada caminhada Outubro Rosa, Novembro Azul, 2024, que aconteceu a partir das 8 horas, com concentração em frente ao Paço Municipal, na Avenida João Pessoa, até a Praça Central José Gazeta, na Avenida Carlos Botelho. A participação foi livre e gratuita, aberta a toda a população de Nova Odessa e região. A Prefeitura de Nova Odessa promoveu uma extensa programação de ações, de conscientização e mobilização contra o câncer de mama ao longo deste mês. Foram diversas palestras para diversos públicos-alvo, rodas de conversas, caminhadas e aulões de dança e atividades físicas, entre outras. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.